O principal desafio nestas idades é então criar uma equipa competitiva, criar uma empatia entre todos eles, ensinar-lhes os valores do clube, aquilo que é um jogador à vitória, que o que nós pretendemos são jogadores expressivos, jogadores criativos e jogadores inteligentes, assim como com as capacidades psicológicas inerentes àquilo que é o vitória, que é muita resiliência, muita agressividade, muita competitividade e passar-lhes tudo isso de forma a termos uma equipa boa. Nós consideramos como se fosse a transição para aqueles escalões de futebol de campeonato nacional, portanto, sendo de transição, nós já preparamos, já tentámos incutir toda essa responsabilidade, todo esse trabalho no dia a dia que deve ser com exigência máxima, de forma a que eles, para o ano, transitem para os escalões sub-15, onde já há convocatória para a seleção nacional, entre outras coisas, para que cheguem já com a mentalidade e com o rumo certo. Aquilo que nos propomos, sem dúvida, é subir divisão para o contexto que já é competitivo, o contexto atual já é competitivo, mas subindo para a segunda divisão nacional seria ainda mais competitivo e permitia aos jogadores chegando a sub-15 terem estímulos muito melhores e maiores. São 30 jogos, só uma equipa é que sobe, portanto, sabemos o desafio que temos pela frente, até porque a maior parte de todas as equipas competem com jogadores um ano mais velhos, portanto, é um desafio grande, mas sem dúvida que é o nosso objetivo. Eles, o ano passado, tiveram um percurso imaculado no sub-13, em que tiveram muito sucesso nas divisões que competiram, e um dos desafios agora ao início foi com que eles tivessem os pés assentes na terra, porque esta é uma divisão muito competitiva, que é uma nova época, com características diferentes, bem mais difícil, mas eu sei, eu sei, e tenho visto isso em todos os treinos, que eles têm muita qualidade, e eu acredito, obviamente, que vamos conseguir os objetivos. Legenda Adriana Zanotto